Olá galera, aqui está o fogão a lenha, o fogão a lenha estava meio fora aí, eu mostrei um vídeo anterior do fogareiro álcool, agora o fogão a lenha estava meio fora aí, porque tinha dado um problema no boiler, que esse fogão a lenha tem serpentina e ele, como diz, ele esquenta a água dessa pia aqui, esquenta a água do chuveiro e isso que faz a comida aqui, estava fora tal, eu estou evitando de usar gás o máximo possível, apesar que eu tenho fogão a gás aqui e estava usando esse, e mostrei para vocês aí no outro vídeo, o fogareirinho de etanol, tem alguns aqui em cima, que é com latinha de cerveja, né, aqui está a lamparina que eu uso quando falta luz, tem uma vela, tem algumas lamparinas aqui, tem um vídeo aí no canal que mostra, ensina como fazer, tá, aí eu tinha mostrado o fogareiro, esse aqui é o novo fogareiro que eu fiz hoje, ali é o suporte, né, é um suporte com ferro de construção, e aqui eu fiz esse outro menorzinho agora, suportezinho aqui de ferro de construção, muito legal, tá, colado com epóxi, com a super cola, né, cola epóxi não, desculpa, com a cola CA, né, com bicarbonato, ficou muito bom, muito firme, está enrolado com araminho aqui, e aqui a latinha de cerveja, só que a novidade desse aqui, é que ela tem um parafusinho no meio, né, para você abrir, colocar o álcool, aí tampa e coloca o fogo, né, e aqui vai servir de suporte, para, por exemplo, aqui eu fiz um cafezinho agora há pouco, já fica um suporte para chaleira aqui, para o bule, né, tá vendo ali, uma belezinha, e dando continuidade, aqui eu ainda vou, como a chapa aqui do fogão de ferro, esse fogareiro ele fica mais eficiente se eu tiver um fogo por fora, logo no início da combustão dele, né, depois que ele pega aí não precisa mais, então eu vou bolar uma base metálica, para poder ele poder ser aceso em qualquer superfície, não ter perigo de pegar fogo. Então é isso aí, gente, mais um fogareirozinho aqui, tá, e vou dar continuidade aí, esse tipo, esses vídeos aí, espero que vocês tenham gostado.